E aí meus amigos fradilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou na Tóquio Multimarcas fazendo a revisão do Cefossi 625 e estou aproveitando aqui para poder instalar a pedido de vocês, seguidores da turma do quadriciclo, eu vou começar a equipar o Cefossi 625 e iniciaremos agora com a instalação do espaçador de rodas pessoal, está aqui ó, da Tadson, então está passando aqui embaixo o site da Tadson, se liga aí que eu vou colocar 32 quilímetros aqui ó, a mais de cada lado aí, ao todo são quatro espaçadores como esse, que vai ser instalado, dois atrás e dois na frente, já está aqui ó, puxando, tirando a roda e daqui a pouco a gente começa a instalação do espaçador do Cefossi 625, vem com a gente! Agora, para vocês terem noção, o quadriciclo lavado, vê a quantidade de lama que ainda tem por aqui, tudo bem que está até limpinho né, mas ainda fica muita lama, resquício de lama ó, e agora a gente vai colocar o espaçador exatamente aqui nesse local, aqui tem os parafusos originais do cubo do quadriciclo né, então o espaçador ele entra exatamente nessa parte aqui ó, original, então ele vem aqui ó, aí ele encaixa aqui agora, eu vou colocar as porcas que vem com ele aqui ó, no local, que vem com o espaçador, então eu coloco as quatro porcas, vou apertar e na sequência, o pneu ele vai entrar exatamente nesse novo parafuso aqui do espaçador tá, então a gente está transferindo a roda desse parafuso aqui para esse parafuso, incluindo aqui na roda, daqui a pouco vocês vão ver como é que fica, vamos lá, lembrando que depois eu vou tirar essa roda aqui lá em casa né, e vou dar uma limpada, dar uma lavada, tudinho, eu só estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é tão simples, tão fácil e um produto de fato que vai dar uma estabilidade muito maior ao quadriciclo né, ele fica bem mais largo, então aqui só... Show de bola, você já vê aqui ó, aqui ó, deixa eu só, aqui ó, a roda ela está praticamente alinhada aqui com o quadriciclo, e ela aqui ó, você já vê ela saindo um pouco mais, tá top, tá top, vamos embora, muito rápido E agora é só colocar a roda, simples, fácil, qualquer pessoa faz em casa com uma chave de roda normal, vai demorar um pouco mais logicamente, mas o muito simples aí, qualquer pessoa consegue fazer isso aí Pois é isso aí meus amigos, vocês viram que é muito simples, muito fácil e muito rápido, está trocando o espaçador, a gente não demorou mais do que 5 minutos nas 4 rodas, logicamente suspendeu o quadriciclo e está com ferramenta aqui adequada né, para poder fazer a substituição, mas você pode fazer isso com a chave de roda em casa de boa, sem maiores estresses, e na sequência vocês vão ver aí o desempenho do quadriciclo na lama, na trilha, vocês veem aqui que ele já está bem mais largo né, então o quadriciclo ele já passa a roda um pouco do lado de fora, além de dar muito mais estabilidade para o quadriciclo né, a gente consegue entrar e fazer o drift muito mais pesado, muito mais com uma maior velocidade na verdade, então se liga aí, Tadson tem esses espaçadores maravilhosos, vem com a gente que a gente vai testar aqui e colocar em prática a utilização do espaçador, você está na turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, é pau papai!